E aí meus caros, bem-vindos a mais um De Olho na Play. E aqui a gente vai analisar alguma jogada que foi impactante nas quartas de finais do CBLOL. E pro De Olho na Play dessa semana vamos abordar dois temas que muitos jogadores têm dúvida, que é como distribuir vantagem pelo mapa e a hora certa de sair da lane. E pra exemplificar isso, vamos pro jogo 4 das quartas de finais entre Loud e Pain. Aqui temos um jogo controlado, os dois times com praticamente o mesmo gold e o farm entre as linhas bem equiparado. Rola um gank mid do Melkyo que gerou essa fight, onde o Dinkedo gasta flash e morre. O robô que já não tinha mais vida nem mana dá recal. E a Loud, apesar de ter perdido o mid laner, resolve estender um pouco na jogada usando esse arau. Já que o robô voltou base, o BRTT continuou no bot e a Pain não tinha mais tanta condição de lutar. E presta atenção nessa análise, rapaziada, porque esse é um dos maiores diferenciais entre jogadores bons e jogadores medianos. Podemos ver que depois da luta, o Dinkedo renasce e tela bot. Pra defender o BRTT que tava puxando a rota solo pegando barricadas. Porém, esse não é o assignment perfeito, já que o único objetivo up é o dragon. É melhor a bot lane ir pro bot contestar a prioridade na rota pra criar um setup melhor pra execução do objetivo. Baseado nisso, a Pain sabe que a Loud vai mandar o Dinkedo de volta pro mid daqui a pouco e seta uma jogada com essa informação. Lembra que o robô resetou primeiro e o Thai ficou pra garantir que a Pain não ia contestar a cabeçada do arauto, certo? Isso significa que o robô vai ter tempo de mapa na frente do Thai. Porque ele vai chegar primeiro na rota, puxar a wave e ficar livre por um tempo pra criar uma jogada. Outra informação que a Pain tem é que o Dinkedo tá rotacionando pro mid. Então o team consegue facilmente jogar uma wave na torre antes dele chegar na lane. E que ele também gastou flash na última luta que teve. Então baseado nisso, o robô decide dar o famoso roaming, sincronizando a sua chegada com a wave e executando um dive clean no jogador que já tinha morrido minutos antes. E ficou mais atrás ainda. Essa jogada foi muito importante porque Lucian é um campeão que precisa muito dominar o começo da partida pra ser impactante no jogo. Então deixou a Pain mais próxima ainda de empatar a série e ir pra quinta e decisiva partida. Então vocês viram que LoL é muito mais do que andar no mapa pra ver no que dá, né? Pensar nas suas jogadas com antecedência é muito importante pra você ser um jogador mais consistente e subir de elo. Pra você ser aquele jogador diferenciado que só faz jogadas pensadas e sabe a hora certa de sair da lane, vou te apresentar o Guia do Jogador Caro, que é um curso completo de League of Legends que eu desenvolvi, ensinando tudo o que você precisa saber pra carregar suas partidas. Vou deixar o link aqui na descrição pra você virar um jogador caro agora. Então vou ficando por aqui com mais um De Olho na Play, te vejo semana que vem e até mais!